Então gostem da palestra Uma coisa íntima Então pessoal, eu sou o Saulo Camarotti Da Behold Studios Esse aqui é o Marcos Venturelli Da Rogue Snail Ou da Ace Critical Studio E agora ele está trabalhando um pouco com a gente A gente vai contar um pouco então da nossa história Contar um pouquinho Da história das nossas empresas E como chegou Como que a gente chegou a publicar Então nossos jogos no mercado internacional A minha empresa Vou falar por ela agora, a Behold Studios Surgiu em 2009 E começamos O nosso trabalho com um esquema bem Work for hire A gente trabalhava com jogos de adver game E tentando encontrar Os nossos clientes, procurando Pessoas que precisassem desenvolver os jogos E a gente desenvolvia os jogos e soluções para essas empresas Mas com o tempo A gente foi surgindo uma necessidade Da gente criar os nossos próprios jogos Que era um jogo autoral E a gente sentia que tinha Essa vontade E a equipe estaria muito mais motivada E muito mais interessada Se a gente trabalhasse numa coisa assim Então a gente Passou uns dois anos Fazendo trabalho para os outros Até que em 2011 Até que em 2011 Numa crise da empresa A gente decidiu Começar Abandonar tudo E partir do zero Para fazer nossos jogos autorais Então a gente diz Que a Behold Studios Tem dois momentos O momento dos adver games Que foi de 2009 a 2011 E o momento agora Autoral Que o resultado tem se mostrado Muito mais satisfatório Do que anteriormente Quando a gente começou A nossa empresa A gente entendia que Trabalhar com adver games Ou fazer jogos publicitários Jogos educacionais Ia de alguma forma Alavancar a nossa estrutura financeira E a gente ia chegar Em algum lugar Dessa maneira Mas como a equipe Não tinha esse perfil A gente não tinha perfil vendedor A gente não tinha perfil De jogo educacional A gente tinha sempre Uma vontade de querer Fazer jogo autoral Quando a gente fez Essa transição Deu muito mais certo Porque a gente começou A fazer com paixão Fazer aquilo que a gente gostava E isso surtiu Um efeito tremendo Na nossa empresa Então a gente Está já há um tempo Trabalhando com jogos autorais E tem alguns jogos aqui Que eu coloquei Um screenshot rapidinho Ali na ponta embaixo É o Knights of Pen and Paper Foi um jogo com mais de Meio milhão de downloads Na iOS Steam Android Ganhamos diversos prêmios Como o Independent Games Festival Em São Francisco Como um jogo Da categoria estudante Já fomos nomeados Como melhor jogo No International Mobile Game Awards Então foi um jogo Que teve uma repercussão Muito bacana Por todo mundo Isso alavancou muito A nossa empresa E esse jogo Surgiu Foi desenvolvido Num momento assim De Diria crise Da nossa empresa No momento que a gente Não tinha dinheiro Não tinha estrutura E o pessoal até Pediu para eu contar Uma história aqui A história do bolo Assim Que começou a ficar famosa Que a gente ia para a livraria cultura Todo dia A gente não tinha escritório É mentira Mas pode contar Lá em Brasília Tinha uma livraria cultura E um cafezinho Com wi-fi Então todo dia a gente acordava 10 horas da manhã Que era a hora que o shopping abria Chegava lá Começava a trabalhar Abria os nossos notebooks A gente começou a fazer amizade Com as garçonetes E todo dia a gente ia lá Só que a gente não tinha muito dinheiro Na época Chegava ao ponto De a gente não ter nem dinheiro Para a passagem do ônibus Para poder chegar até o shopping Então a gente De vez em quando Acho que aconteceu Umas duas vezes A gente comprou Um pedaço de bolo Que custava 7 reais Era um absurdo Na época era um absurdo 7 reais A gente dividia Aquele pedaço de bolo Para a equipe toda Em torno de 5 pessoas E depois que a gente começou A desenvolver E fez esse jogo O Knights Que é esse da ponta Que está ali embaixo Depois que a gente lançou Esse jogo A gente conseguiu Dinheiro Alavancou a empresa Contratou novos funcionários Cresceu Alugamos uma sala nova Opa E depois a gente resolveu Voltar na Alvaria Cultura E comprou o bolo inteiro E dividiu Deu um pedaço Para cada um Assim agora beleza galera Vamos lá Vamos comer Esse bolo de chocolate Tão desejado E ser feliz E além de outros 14 jogos Que a gente já fez Já produziu E alguns de sucesso Outros nem tanto O mais recente O mais recente É esse de cima Que é o Chroma Squad Que é um jogo Que foi Fundado no Kickstarter Com mais de Quase 200% De funding Que a gente tinha pedido Foi greenlitado Para quem é da área Entende Que conseguimos entrar No Steam Pelo processo De votação Da comunidade E entre outras Várias coisas Sucessos Que esse jogo Já tem trazido Para a gente E foi aí O momento Que eu contratei Esse cara Tem um histórico Também fenomenal Mas ele é o nosso Designer agora Do jogo Do Chrome Squad Aí conta um pouquinho Da sua história Isso aí Volta lá De volta Isso Então eu sou Marcos Venturelli Tá escrito Rogue Snail Mas não é uma empresa Rogue Snail Eu sou só eu É meio que uma marca Que eu fiz Para eu fazer minhas coisas Como autônomo mesmo Mas eu sou mais conhecido Como fundador Da Critical Studio Que era uma empresa Que fechou No finalzinho Do ano passado No Rio de Janeiro E a gente publicou Dungeon Land Que é esse jogo Bonitão Maravilhoso aqui Nesse cantinho Foi assim Um dos primeiros Grandes lançamentos High profile Na Steam Brasileiro Foi um dos primeiros Jogos brasileiros A ter a publicadora Grande lá fora Teve lançamentos Na casa de milhão de reais Foi um jogo importante Para a gente ter conseguido Chegar nele E a nossa história Se confunde A minha história Principalmente Mas a da Critical Também se confunde E se mistura muito Com a da Behold Que inclusive Foram os primeiros Desenvolvedores Que a gente conheceu No Brasil A gente estava sozinho Fazendo E a gente se encontrou Com eles uma vez Quando eles foram no Rio Para o Brasil Game Show Primeiro Brasil Game Show E desde aí A gente foi se motivando E se inspirando Mutualmente Até que hoje Eu trabalho com eles E assim Um pouco da história da Critical Vem muito do que Ao contrário do que o Salvo falou A gente teve menos experiência Do que eles Para chegar no ponto Que eles chegaram A gente pulou muita etapa A gente não teve A gente partiu direto Para o trabalho autoral Então o Dungeon Land Foi o nosso primeiro jogo Já de cara A gente tentou outras coisas antes A gente estava Em uma outra empresa Do Rio de Janeiro Que já tinha mais uma cara Empresarial Tentava fazer Adver Tentava fazer Work for hire Enquanto bancava Outros projetos Não deu certo A gente resolveu Cair de cabeça No autoral Aí a gente não tem Uma história mentirosa Tão legal Acontece do bolo Mas a gente tem uma Também que eu canso De falar Que quando a gente Saiu dessa empresa A gente ainda queria fazer Foi daí que surgiu a Critical A gente saiu dessa empresa Os cinco Que fundaram a Critical E a gente só tinha vontade De continuar fazendo jogos A gente sabia A gente não tinha plano A gente não tinha nenhuma A gente não tinha nenhuma estratégia E o que a gente fez Foi alugar uma sala Ali pequenininha Na Rua México No centro do Rio de Janeiro E sentar lá Não tinha nem móveis na sala E a gente sentou no chão Lá e falou Beleza Vamos fazer um jogo E a gente foi fazendo O jogo foi ficando Cada vez maior Cada vez mais sério Aí a gente teve a sorte De conhecer o Bernardo Manfredini Que não é esse Bernardo Não é esse Manfredini Mas nem é teu primo Que na época Trabalhava na Softex Que era um braço Da Apex Para a explotação de software E levaram a gente Para a Game Connection Aí foi lá na Game Connection Que a gente pegou Essa experiência De conversar com o publisher De estar inserido No mercado lá fora E tentar conseguir Um investimento Não só de dinheiro Mas também de carimbo Para colocar a gente lá fora Tanto para a imprensa E esse tipo de gente E estamos aqui agora Falando com vocês E hoje nessa aula A gente vai tentar Falar um pouco Da nossa experiência Da nossa visão De que é hoje Você publicar um jogo No mercado lá fora E assim A gente tinha planejado Falar pouco E abrir muito Para a pergunta Mas não sei Se vai dar muito papo Só com essa galera íntima Que a gente tem aqui Vamos tentar falar Vamos tentar falar o que a gente Achar relevante E ver o que acontece A gente tem tempo Dá até para todo mundo Subir aqui no palco Sentar nos poltroninhas E conversar Ficar uma coisa íntima Assim Manda ver Salote É o primeiro ponto No mercado nacional Até então É a norma Dá um e-mail Cadastrar Só para ter uma noção De como mudou o mercado Quando a gente começou A contar essa história Que eu estava em outra empresa Em 2009 5 anos atrás A gente queria desenvolver Para a Sony Porque era tão complicado A gente estava fazendo um jogo Que era para ser para PSP Era tão complicado Mas tão complicado Eu lembro que a gente Teve meses de negociação Aí tipo A gente conversava com os caras Eles vieram conhecer a gente Aí a gente mandava Documentação pelo correio Aí pô Tem que mandar o dev kit Vamos mandar o dev kit Mas não dava Por causa da sua alfândega Um encaralhamento total E semana O que? Duas semanas atrás A gente foi pegar A gente foi em São Francisco A gente queria desenvolver Para a Vita PS3 Com o contato da Sony Que a gente tinha Falei Pô Mike Tô indo aí Acho que ia querer pegar Uns dev kits E fazer jogo Beleza? Beleza Aí semana retrasada Ele mandou os documentos Assinei Tirei foto Começou lá Mandei para ele Pelo e-mail E fui lá Na outra semana E peguei Estava em casa Então isso são 5 anos Quer dizer Uma coisa Era um sonho impossível Fazer para a plataforma Agora se tornou uma coisa De poder e vontade Sou um desenvolvedor legítimo Tenho algum track record Tenho alguma capacidade De fazer Consigo entrar Isso a gente está falando Do mercado que antes Era que tinha a maior barreira Que era console Então se você vai falar Hoje de mobile Você vai falar até mesmo Da Steam A Steam ainda é Não é fácil Mas é muito mais fácil Que foi um dia Quer dizer Ficou muito mais fácil De envolver A Steam é interessante Que a gente esteve agora Em Seattle Uma semana atrás Num evento da Steam E eles se mostram E eles se mostram Hoje em dia Muito preocupados Que em fazer Todo o sistema deles De publicação Ser todo manipulado E Ou seja Até então Até então Se eu quisesse mudar O preço do meu jogo Quisesse mudar Uma descrição do meu jogo Até um screenshot Do meu jogo Sendo vendido Na loja da Steam Eu tinha que acessar O meu producer Lá na Steam Conversar com ele Explicar porque eu quero mudar E aí eles iam alterar Lá no sistema E isso ia online Hoje em dia Eles estão criando Esse processo então Sem esse intermédio Agora é tudo computadorizado Isso mostra Indica Que eles estão querendo Cada vez automatizar Mais isso E deixar mais fluido O desenvolvedor independente Agora entrar com mais facilidade Publicar o jogo Colocar o preço que ele quiser E vender da maneira Que ele quiser Isso mostra muito Como o Steam Está caminhando Para esse passo E aí tem o outro lado O outro lado Já? Já quer falar? Já? Não? Sei lá Você que sabe Quer falar mais? Quero, quero sim Tá bom, fala Antes que a gente continue aqui Eu queria só fazer um apanhado É interessante que cada canal Está disponível Ele é aberto Mas é interessante Que a gente entenda Cada um deles App Store e Google Play Por exemplo Foram os primeiros A automatizar completamente 100% O seu processo de submissão Avaliação Publicação e venda Do seu app Do seu jogo Nessas lojas E essas outras agora Esses outros canais Estão vindo atrás Tem loja do Windows Phone também Amazon Market Tem o próprio Greenlight Xbox Live PSN E assim por diante Vários outros canais Que estão se abrindo também E cada um funciona Ligeiramente diferente Mas a tendência Hoje em dia é Se você é um desenvolvedor Independente Se você tem um portfólio Você mostra para ele Que você produz Eles vão te dar acesso Simples assim Na Xbox No Xbox One E no PS3 E no PS4 Você não consegue Imediatamente Uma aprovação De lançar o seu jogo Mas você consegue O kit de desenvolvimento Na sua empresa Você usa por exemplo Unity Eles te dão A licença do Unity Para o PS4 E para o Xbox E Unity cara Pô vale a pena Falar de Unity Outra mudança enorme Cinco anos atrás A gente falhou Na nossa empresa original Por vários motivos Mas um deles Foi tecnologia A gente tentou usar torque E era um negócio pavoroso A Unity é uma benção E quando a gente começou Isso há pouquíssimo tempo Quando a gente começou Da John Land Era a Unity 2 Então as facilidades Que tem hoje É uma engine Topo de linha Que você não teria acesso Sem alguns Bons milhares de dólares Por cadeira Alguns cinco anos atrás Você tem acesso hoje De graça É só ridículo Completamente ridículo Cinco anos atrás Isso seria impossível Engines custando 700 mil dólares Por projeto Um milhão e milhão E-mail por projeto Uma coisa absurda Se estivesse em uma garagem Seria praticamente impossível Conseguir esse dinheiro Então hoje em dia A gente consegue fazer O que o investidor Estava falando aqui Na palestra anterior Você consegue trabalhar Sem o investimento Está em casa Com os amigos Ou sócios E começa a fazer Essa máquina funcionar Na teoria Você não precisa de dinheiro Nenhum Teoricamente É possível gastar zero E lançar um jogo Sim O nosso caso do Knights Foi isso De vez em quando Me perguntam Quanto investimento Você teve no Knights Quanto de gasto Você teve no Knights Para produzir ele Aí eu penso assim Um pouco Foram dois pedaços De bolo Que a gente comprou Umas passagens De ônibus E tal, etc Mas foi o dinheiro Do nosso próprio bolso A gente tinha um emprego Paralelo Cada um tinha Dava um jeito De a tarde Ficar disponível A tarde trabalhava E a gente conseguiu Lançar um jogo Que faturou Muito bem Então, resumindo Nos últimos cinco anos A nossa indústria Mudou completamente Hoje em dia Qualquer um produz E é estimulado Que se produza Tanto das ferramentas Tanto dos canais Você dá o seu preço Você faz o seu jogo Você encontra o seu nicho Você faz um jogo Até Que é o nosso caso Que a gente gosta de falar muito A gente fez um jogo Para a gente A gente queria jogar Esse jogo E o fato de a gente fazer Para a gente Encontrou pessoas Que se identificavam Com os mesmos gostos As mesmas afinidades E a gente conseguiu Vender para esse nicho Diferente de fazer Um jogo para todo mundo Ou um jogo para o outro A gente fazia um jogo Para a gente E deu muito certo Então A indústria mudou muito Esse é o nosso primeiro slide Passamos para o segundo Nosso segundo slide Ok Então se tem tanta gente fazendo Como é que eu vou ganhar dinheiro Se virou um mar vermelho Como é que eu vou ganhar dinheiro E a questão é Se antigamente A questão era Nem tanto assim Você tem uma qualidade tão grande E muito mais Você conseguir estar inserido Nos canais Mas você tem que conseguir Publicar se quer o seu jogo Hoje em dia é muito fácil Publicar E é muito difícil Ter atenção e ter vendas Porque qualquer um publica Exatamente Como qualquer um publica O que você tem que fazer Para ter um diferencial E acho que a gente tem que Ressaltar Que foi uma lição Que a gente aprendeu Acho que de maneiras Muito diferentes O Salo Sentando no caminho E eu fechando a minha empresa Se alguém precisar de dinheiro Só pedir para o Salo Foi entender o seu jogo Como um produto Então é Uma coisa que o Salo Bate muito É de que Aqui no Brasil Falta qualidade Eu concordo Mas eu acho que a gente Está melhor do que nunca E a qualidade do Brasil Em termos de Experiência Minuto a minuto Com o que você vê Qualidade gráfica Qualidade artística Do negócio De interação E tal Não é ruim É bom É bom o suficiente Tem coisa pior Ganhando dinheiro O que está começando A faltar para a gente Além de dinheiro Como o Sandro falou Na palestra anterior De dinheiro para errar Isso é muito importante Falta para a gente Uma visão de produto Então o que acontece Por exemplo O que aconteceu com o Dungeon Land Foi uma lição muito grande Para mim A gente passou 3 anos Fazendo o jogo E ele em termos De Production values De valores de produção É muito à frente Do que se espera Que se produz aqui no Brasil Então é um jogo todo 3D Todo bem animado Bonitão Com dublagem Muito mais legal Que o jogo que o Salo faz Muito mais legal Com certeza E assim Deu muito trabalho Para fazer E quando lançou Tipo a sensação horrorosa Que eu não quero ter de novo Na minha carreira Eu estou mudando muita coisa E mudei muita coisa Para isso De você lançar uma coisa Que deu muito trabalho Que tem muita qualidade Objetiva Que não era um bom produto Que não se apresentava bem Que não tinha retenção De usuário Que não sabia Para como é Que a gente não soube Marketear ele direito Então todas essas coisas Que se fosse um produto De menor qualidade Subjetiva Se fosse um produto Menor qualidade artística Menor qualidade de design Mas que fosse um produto melhor Vários produtos assim Se saíram melhores Que o nosso Então é melhor você fazer Um jogo pior E um produto melhor Se você quiser realmente Ganhar dinheiro E viver disso E manter uma empresa Agora Só encerrando esse assunto aqui Eu já Já quer encerrar? Para você Não Essa frase Alguém levantou a mão Essa frase final Sim Marketing is a game design problem Ou seja O marketing É um problema Que inicia desde o game design Desde o momento Que você está concebendo o jogo Você está pensando em marketing Marketing Não é só propaganda Banner Vender É pensar no seu público-alvo É pensar que tipo de jogo O público-alvo gosta Como que você retém o usuário Qual a expectativa daquele usuário Qual a expectativa do usuário Isso tudo já é pensado Desde o momento Que você está pensando no jogo Então Por isso que a gente coloca essa frase Talvez até antes Até daquela equipe Que você vai juntar Para produzir aquele jogo Que jogo eu posso fazer Com a equipe que eu tenho Para esse público Exatamente Você quer fazer uma pergunta? Por que você falou Que o Doge Online Não foi É Não, você mesmo Porque você falou Que o Doge Online Não foi assim Tão bem sucedido Em marketing Como produto Quais foram os motivos Você pode falar? Então Eu acho que voltou Para a gente Uma visão Do Doge Online Como produto Sólida e estabelecida Como eu falei A gente não tinha um plano Então a diferença De maturidade Dos dois momentos Das duas empresas Então quando a Behold Foi fazer o Knights Eles já tinham Onze Dez Jogos Feitos Era o nosso primeiro jogo Lançado A gente nunca tinha lançado nada E quando a gente começou Aquela história que eu contei Ao contrário da história do bolo É verdade A gente realmente Estava lá Sentado Numa sala vazia E falou Vamos fazer um jogo Porque é legal A gente não tinha um plano A gente não sabia A nossa audiência A gente não entendia O que era necessário Para colocar aquilo no mercado A gente venceu Por vontade Totalmente Por cabeça dura Talento Sim, claro Mas cabeça dura Vem a dificuldade A gente aprende E a gente derrota E avança Agora Faltou para a gente Experiência E maturidade De entender A gente deveria focar nisso Não naquilo Isso aqui não é importante Isso aqui Nosso público-alvo Se for esse cara aqui Ele não dá valor nisso Ele dá valor naquilo Então a gente Trocou muita coisa ali Então Ninja Land É um jogo Ele é divertido No momento a momento Mas os caras Que mais compraram Nossa ideia Aqueles nossos First adopters Os caras que Deram pre-order Se inscreveram Na nossa comunidade Esperavam um jogo Que era muito distante Do que a gente entregou Para eles Você está entendendo? Então acho que é muito por isso O jogo não foi um fracasso Ele se pagou Se pagou acho que Mais do que 100% Mas ele não foi um sucesso Que ele poderia ter sido Pelo amor E pela qualidade Que a gente colocou Entendeu? E a lição Que ficou para a gente Foi essa Foi de entender De entender como Como isso começa Na incepção do produto E continua ao longo De todo o processo Eu queria contar Uma história Do Knights A gente trocou Esse aqui é mais legal Eu queria contar Uma história Do Knights Sempre me perguntam Quanto a gente investiu Em marketing Propaganda E distribuição Depois que a gente lançou O jogo Ou até antes No caso E foi zero Zero de custos De propaganda E como se deu isso A gente Quando foi tentar Lançar o jogo A gente lançou Tanto no Android Quanto no iOS Mas por um motivo técnico O nosso jogo Não saiu Na App Store Da iOS Ele foi rejeitado Foi recusado Mas ao mesmo tempo O Android foi aceito Então ele foi para o ar E a gente pensou Vou fazer silêncio Deixa ele lá E a gente não fala Para ninguém Que a gente lançou o negócio Sério Para ninguém Nem no nosso próprio Facebook A gente postou Nada A gente não falou nada Aí primeiro dia Uns 20 downloads Eu senti Pô 20 downloads Tá massa Aí segundo dia 150 downloads Pô Então quer dizer Que além da nossa família De ter baixado Provavelmente teve amigos De amigos baixando Beleza Segundo dia 600 downloads A gente Nossa não Tem alguma coisa errada Aí lá pelo quarto dia A gente estava na Brasil Game Show Então a gente estava Meio fora da internet Meio desconectado Assim do mundo E só recebendo De vez em quando Os analytics E aí a gente começou A chegar 2 mil vendas por dia 4 mil vendas por dia Aí a gente Não, calma aí Vamos analisar isso aqui O que está acontecendo A gente não falou nada Não divulgou para ninguém Por que ele está vendendo E a gente descobriu Que pela natureza do jogo Por ele ser um RPG Para quem não sabe O Knights é um RPG de RPG É um meta jogo Você joga com pessoas Que estão jogando um RPG dentro Então para quem conhece RPG É aquele jogo de tabuleiro Tabuleiro E aí você está jogando Interpretando Então você compra uma pizza Para o cara Compra uma Coca-Cola E você começa a entrar Na imaginação Daqueles jogadores E vive ali dentro E a gente descobriu então Que os jogadores Desse tipo de jogo Não queriam jogar De qualquer jeito Eles queriam Ter o score perfeito Eles queriam saber Qual é a melhor maneira De se jogar com o mago Com o rogue Com o clérigo E com etc Então eles começaram A se comunicar nos fóruns E um mandar mensagem Para o outro Pô, eu estou fazendo Um build aqui De 50 de Aliás, 10 de fireball 5 de meteoro Vale a pena? Aí chegava o outro Não Isso causou uma explosão De comunidade Foi impressionante E aí com essa explosão Aí foi Kotaku IGN Touch Arcade E tudo começou a falar Do nosso jogo, né? Quando a gente lançou Para a App Store Que foi umas duas Três semanas depois A gente virou Em quatro horas Top 1 Da loja americana De jogos Top 6 Overall Da loja americana Top 1 RPG Do Japão A gente ficou muito tempo Cara, acima de Final Fantasy As paradas bizarras Até hoje A gente não entende como E o produto se vendeu Basicamente Provavelmente Se a gente tivesse Uma estratégia de marketing Propaganda A gente teria conseguido Muito mais Mas a nossa experiência Mostra que um bom produto Ele consegue se inserir No mercado Daí entra aquilo Que a gente conversou Um pouco antes da palestra Que eu falei Pro sala Que é uma coisa Que eu acredito Que Eu de fora Eu não tava no Nights Eu cheguei depois Do Nights Que eu acredito Que tenha sido Pro sucesso do produto Foi que eles encontraram Um nicho de gente Que tava Principalmente nesses devices Que tava carente Que tava carente daquilo Também Então tipo E que se você for Fazer marketing E aí entra também Mais uma vez Se você já pensar No seu produto Antes de sequer fazer E falar Cara Quanto maior o seu alvo Maior o seu gasto Até como se fosse Sei lá Tipo Vou caçar formiga Vou caçar elefante Não precisa de equipamento Pra pegar uma formiga Você vai de graça E pega uma formiga Elefante Você tem que comprar um fuzil Com tranquilizante Coisa horrorosa Que eu tô falando Mas o Muda o exemplo Posso ter hora Que desenho feio Mas o Coitado elefante Formiga foda-se Mas o O que eu quero dizer Que quanto menor O seu alvo Quanto menor O seu nicho Quanto mais específico For o que você O público Você quer atingir Primeiro Aquele público Ele é mais dado A distribuir informação Porque ele tá carente Você é dentro daquilo Então ele conhece Outras pessoas Que também estariam Interessadas naquilo Enquanto uma coisa De interesse geral Você não gera história Tá Então você tá gerando história Pra grupos de amigos Você Esse cara Normalmente ele procura Informação sobre aquela coisa Já que é uma coisa específica Ele tem lugares Onde ele procura Aquela informação Mais uma vez Interesse geral Você não vai procurar Em lugares específicos Então fica difícil Você targetar Então se você tem um nicho Quanto menor o seu nicho Quanto mais específico E se for um nicho pagante Então ele fala Ah quero targetar Bebês de Manaus Não, não dá Os bebês de Manaus Não tem conta no Itaú Então você tem que Targetar um nicho Que tem dinheiro Isso é uma coisa Que a gente comenta muito A gente vê muito jogo Sendo targetado Por exemplo Não é nenhum preconceito Mas existe esse target De meninas De 6 a 7 6 a 8 anos Que gostam de pôneis E coisas rosas Aí o pessoal faz o jogo E constrói pra esse universo O problema é que esse tipo De menina Ela não vai entrar Num fórum Pra discutir Qual é a melhor maneira De jogar E quem compra é a mãe E quem compra é o pai Ou a mãe Então o nicho Que a gente escolheu Ele era muito nerds E muito presente na internet Muito nerd Muito nerd Muito presente na internet Compre as coisas É porque o jogador De RPG Gosta de ter Colecionável Pergunta aqui Saulo Você falou que Vocês fizeram o Nice Num jogo Que vocês queriam jogar Só que uma coisa interessante É que ele tem O esquema de microtransações Dentro do jogo Isso é uma coisa Que normalmente Os jogadores Quando estão pensando Num jogo Pra eles mesmos Eles não inserem Essa ideia Você acha que valeu a pena Colocar o esquema De microtransações Dado que a comunidade Cresceu E tudo e tal No boca a boca Começou a vender E que isso Se tivesse omitido Teria sido melhor Ou do jeito que está Não atrapalhou E até foi bom Essa é uma excelente pergunta Acho que a gente nunca Vai saber né Na verdade Porque a gente já lançou E já era agora Mas As microtransações Representaram 35% Do nosso faturamento E que é Excelente E acima da curva Aliás né Bastante acima da curva Normal do que é feito Muito acima Em geral É 5, 10% É Onde eu estava E Então vamos parar Agora pro lanche Microtransações Como você é mal E quer tirar o dinheiro Das pessoas Ah sim Isso Exatamente E tem uma diferença Tremenda das plataformas IOS e Android Eles entendem bem As microtransações Os jogadores Eles então Gastavam 3 dólares Pra comprar o jogo E em geral A maioria Gastava 5 dólares Pra poder comprar O gold Que tinha dentro do jogo Esse gold Esse dinheirinho Virtual Ele Se você jogando Naturalmente Você conseguiria ele Então a gente Pensou assim Pô Pra um target RPG Nerd São pessoas Que nos anos 80 e 90 Jogaram RPG E hoje Já são adultos Em geral Essas pessoas Não tem muito mais Tempo pra jogar Como tinha A gente Não estava Targetando mais A geração atual De jogadores De adolescentes A gente estava Targetando já O pessoal De 20 a 30 anos Então Pessoalmente Eu também Não tenho muito tempo Pra jogar Eu estou sempre Trabalhando Produzindo E etc Então Ter a microtransação Pra mim Era bom Pra acelerar Um pouco E alcançar Algumas coisas Que eu teria Dentro do jogo Pra iOS Android Funcionou muito bem Agora Quando foi pra Steam Aí não deu muito certo Toda palestra do Saulo Ele conta a história Do bolo E ele fala De microtransações No Knights No Steam Tipo Teve uma Uma onda Assim De posts nos fóruns Reclamando Das microtransações Porque o jogo Custava 10 dólares Então Passava a sensação Pro jogador Que ele Não ia ter o jogo Completo Se ele comprasse 10 dólares Ele ainda ia ter Que gastar mais Então o pessoal Caiu em cima Foi muito ruim Hoje eu tiraria Mas como o jogo Não é mais nosso A gente Publicou com a Paradox Uma empresa Sueca Uma publicadora E hoje O IP é deles Eles tem a propriedade Do jogo Mas Hoje eu tiraria Porque eu acho Que pro Steam Não foi adequado O pessoal Mais não gostou Do que Achou tranquilo No iOS Deu certo Acho que as pessoas Gostaram Então No começo Eles não eram Da Paradox Depois que vocês venderam A gente lançou Em outubro De 2012 Aí a gente Lançou sozinho Atingiu os tops IOS Android Cresceu Vendeu E etc Oito meses Depois A gente lançou No Steam Uma versão nova A gente chamou De Plus One Edition Uma versão nova E essa foi financiado E essa foi financiada Pela Paradox E a Paradox Ao mesmo tempo Comprou a licença Do Knights A gente fez Uma transação Só É isso Então Fechando Essa sessão Fechando Basicamente Entender Que desde o Game Design Você já está pensando No seu usuário No seu jogador Seja Veja uma menina De 5 anos Ou um marmanjo De Quanto? 53 anos 19 Oi No caso Você acha Que Se você tivesse Lançado Se você tivesse Lançado Uma campanha De financiamento Coletivo Não estou te ouvindo Se tivesse lançado O que é? Uma campanha De financiamento Coletivo Para o Dungeon Land Antes da produção Você teria Um feedback Do público Alvo Sobre como Monetizar O jogo E talvez Ter um retorno melhor Como foi o caso Do Chroma Squad Não sei se você teve Algum feedback Da galera Sobre como fazer isso Acho que é uma diferença De maturidade Aquilo que eu estava falando A gente não teria condição De fazer essa campanha Naquela época O Chroma Squad Já veio com essa mentalidade Crowdfund nem existia Até tinha Assim Estava começando A Kickstarter Quando a gente estava No meio do Dungeon Land A gente chegou até A conversar Na verdade A gente chegou a conversar Na época que a gente estava Procurando publisher De falar Ah esse negócio de Kickstarter Pode ser legal E tal Mas ainda assim Isso foi pré Tim Schafer Depois que o Tim Schafer Chegou e ganhou milhões Lá que virou moda Mas foi antes Então a gente não tinha A gente não tinha maturidade Mas sim Você vê o exemplo Do Chroma Que o Salo pode falar Melhor do que eu Porque eu entrei no Chroma Depois do Kickstarter Não antes Mas já veio com a maturidade Com as lições aprendidas Do Knights E você vê claramente Que repete o padrão Então o Knights Foi um jogo Voltado para um público Nicho Nerd Que tem dinheiro E vai desenvolver aquilo E o Chroma Squad Pegou um público Mais nicho Mais nerd Que quer mais ainda Mais mal servido Então tipo Aí o Salo pode falar mais Aí acho que até Entra o próximo slide já Que tem a ver com crowdfunding A ideia de lançar Para quem não sabe A gente lançou Uma campanha no Kickstarter Para o nosso Chroma Squad Foi em agosto Que acabou de passar A gente pediu 55 mil dólares E conseguimos 98 mil dólares Quase o dobro Para a gente A experiência fundamental Do Kickstarter Foi a comunidade Foi criar uma comunidade Que pudesse dar o feedback Para a gente Do que elas esperam De um jogo Como o nosso E como seria bom Para elas O nosso jogo É sobre Sentais Ou seja Power Rangers Vamos colocar Entre aspas Senão eu levo porrada Aqui Basicamente são os Tokusatsu Os super heróis japoneses E a gente criou Então um manager Disso Você basicamente Cuida de um estúdio De gravação De Super Sentai Você contrata O seu ator Você compra a explosão Você grava os episódios Lança os episódios Ali no jogo E faz então O seu Power Rangers Do sonho Basicamente isso Então a gente encontrou Um nicho Que para ser sincero A gente não sabia Que era tão poderoso Basicamente a gente Recebeu ameaças de morte Vocês tem que fazer O negócio direito Tem que ser Exatamente igual Que é com O Kamen Rider Magic Black Alpha Do negócio E se a gente fizer diferente A gente vai Vai ser ameaçado de morte Basicamente De novo Então para a gente Foi excelente esse papel Da comunidade Eles trouxeram feedback Eles mostraram O que eles queriam E a gente adaptou Muito o nosso projeto Para se adequar Ao que o pessoal queria Então Beleza Eu só queria Chamar a atenção Para o item De marketing Quando vocês citaram Aí as gerações De 5 De 10 De 20 Chegaram até os 50 Eu sugiro Que vocês possam Chegar até os 60 E aos 70 Porque Esses usuários Também estão aí Acompanhando Essa evolução Tá E depois Da palestra Eu queria ter aquele papo Do sofá branco Tá bom Tá bom Tá bom Cabem 5 pessoas Aqui no sofá Já vão 3 lugares Quem mais quer Você quer também Ali O teste do sofá Ele quer fazer uma pergunta Quer fazer uma pergunta O teste do sofá Que ele queria Tudo bem Parabéns Acho que Foi um sucesso Muito legal Da Behold Obrigado Por que Que os 10 jogos Anteriores Ao Night Não deram certo Acho que É uma questão De maturidade Eu ensinei Para eles Foi depois Que a gente se conheceu O Marcos Me ensinou Eu Já vivi Muita coisa Inclusive Essa lista Que está aí No quadro Self-funding Publisher Edital Angel E Crowd A Behold Já passou Por todas Essas etapas E a gente Vai aprendendo Muito Em cada Uma dessas Etapas E cada Jogo Que a gente Faz A gente Aprende Mais ainda Existe um Livro Do Alexandre Lobão De desenvolvimento De jogos Em XNA E ele Comenta Os 10 Primeiros Jogos Vão Ser Ruins Eu diria 100 Eu até Iria Mais 100 Nossa 100 É muito Seus 10 Primeiros Não vamos Desanimar O pessoal Seus 10 Primeiros Jogos Vão Ser Ruins Eu acredito Muito Nisso Quando a gente A gente pode Até ter Uma ideia Sensacional De um jogo E uma ideia Que se fosse Bem executada Venderia milhões E seria Woe Killer Angry Birds Killer Entretanto Passar a ideia Para o papel Para a prática Para o digital Esse é o grande desafio Como se a gente fosse Um filtro Todo poluído E passa essa água Ela fica mais suja Do que Antes De entrar no filtro E eu acho que assim Você não vai ver Eu não conheço Uma história De algum desenvolvedor Um cara que fez Um jogo E o primeiro jogo dele Foi bom Foi um sucesso Eu não conheço É bem difícil mesmo E Deve ter os gênios aí Só a galera aqui Do Ninjim Que conversou Esse cara aqui É foda Então Eu acho que é isso Eu acho que isso É um processo A gente vai aprender Uma coisa nova Eu já fiz jogo De um mês Já fiz jogo De três meses Já fiz jogo De um ano e meio E joguei fora Já fiz de tudo Eu estou quase assim Cinco anos Com a minha empresa Isso porque tem gente Aqui há muito mais tempo Que eu Então vamos lá Financiamento Uma vez que você tem Um produto legal Você pensou no marketing Desde o início Não no final Desde o início E Você entende o seu nicho Às vezes a gente precisa De uma ajudinha Financeira Aí entra o self-funding Para comprar bolo Para comprar bolo Essas coisas assim Miojo O primeiro é self-funding Eu sou o defensor Total do self-funding Eu acho que a gente consegue Começar a trabalhar Sem precisar da ajuda De ninguém Na nossa mãe No mínimo Mas Se você tem um computador Já Provavelmente Todos vocês devem ter Vocês tem interesse Em produzir games Já tem acesso Às engines Tem acesso Às ferramentas Você tem um monte De ideia Tem amigos Começa a se juntar E fazer jogo Agora Aqui mesmo Sentado Para de pensar Na palestra Abre o laptop E faz Campus Party É para isso mesmo Em 2008 Eu estava aqui Eu participei De um concurso Aqui Na Campus Party E ganhei até Foi um concurso XNA E isso me alavancou Fez eu perceber Que em uma semana Eu conseguia produzir Alguma coisa Isso me estimulou A produzir muito mais Eu queria atingir Os 10 jogos Ruins Bem rápido Para chegar no 11º E ter sucesso O Knights É o 11º Coincidência ou não Mas é Então self-funding É isso É você tirar dinheiro Do seu próprio bolso Ter um emprego paralelo Eu por exemplo Por um bom tempo Fui professor universitário Ainda sou Professor universitário E trabalhava de manhã E à noite E à tarde Eu fazia os meus jogos Então eu conseguia me manter Os outros da minha empresa Também faziam isso Eles tinham emprego Tinha até um funcionário público Que trabalhava E vinha Trabalhava à tarde Com a gente Então A gente conseguiu Encontrar o tempo E a paixão Para conseguir produzir Os nossos jogos Isso é sempre assim Tipo Dungeonland Que eu não considero ainda O meu bom jogo Ainda não cheguei no bom jogo Deve ter sido O meu 11º 12º jogo Foi o primeiro Que eu consegui lançar No mercado E fazer dinheiro Mas já foi o 12º Por aí Que eu fiz de fato Tipo gastei tempo Gastei tempo Da minha vida No mesmo esquema Que o Saulo Trabalhava com o Saulo Trabalhava com televisão Chegava em casa Fazia e tal E depois Autônomo A gente dá um jeito Quem quer fazer Dá um jeito Isso é verdade Eu acho muito bacana A história da crítica Eu mesmo Que um de vocês Vendeu o carro Não foi isso? Gabriel vendeu o carro O Gabriel O ex-sócio dele Vendeu o carro E com o dinheiro do carro Ele conseguiu alugar Uma salinha Sem nada ainda A princípio Mas Cada um de nós Tudo que a gente tinha Guardado de dinheiro Acabou ali Em um lugar Que eles conseguiam Se reunir E produzir alguma coisa Eu escolhi O café da Livraria Cultura Que me serviu Por oito meses Que não tinha no Rio Infelizmente E que era muito bom Tinha ar-condicionado Wi-Fi Cadeirinha confortável Sofazinho Era melhor do que a sala Que a gente alugou depois Então vamos lá Aí tem os outros Umidades também De financiamento Às vezes a gente precisa Do dinheiro Se a gente não está Trabalhando de forma independente Ou quer lançar um produto De um jeito Um pouco mais espetacular E um pouco adiante A gente pode concorrer A gente pode concorrer aos editais Ou até um Angel A Behold Ela conseguiu um edital Do BR Games Em 2009 Foram 200 jogos submetidos 10 selecionados Pelo Ministério da Cultura E nós éramos Um dos 10 A gente tentou E não conseguiu Roubou meu lugar Pô, tinha outros 9 lugares Você roubou Um específico Que era meu Ah, tá Então A gente recebeu 70 mil reais Do governo Em teoria Como a gente estava Dividindo entre duas empresas Então era mais ou menos 35 mil reais Mas como o governo Cobrava de volta O imposto Da nota fiscal Era mais ou menos Os 25 mil reais Que a gente ia receber Mas como a gente Pagava imposto E etc Tinha que pagar funcionário E etc A gente No final das contas Deve ter visto uns 10 mil reais Desse dinheiro Abroad Dos 70 virou 10 Mas isso foi suficiente Para a gente comprar um computador Pagar um estagiário E conseguir produzir alguma coisa E fazer com a gente caminhar Também conseguimos um Angel Nesse momento de crise Que a gente não tinha dinheiro Nem para passagem de ônibus Na Livraria Cultura E trabalhando Um Angel Investor Me ligou assim E aí? Fiquei sabendo que vocês são Uma empresa muito foda Desenvolvimento de jogos Aí eu Pô, que massa Já comecei bem Ele já começou me elogiando Ele posso visitar A empresa de vocês? Eu claro Vamos marcar a nossa reunião Aqui no café da Livraria Cultura No Iguatemi Aí ele achou estranho, né? Beleza, ele foi Aí ele chegou lá na Livraria Cultura Eu cumprimentei ele E a gente sentou numa mesa Aí ele perguntou Por que aqui na Livraria Cultura? Por que que não é no seu escritório? Aí eu olhei pra ele assim Meu escritório é aqui Aí eu apontei pro lado Na mesa do lado Tinha uns 4 amigos meus Trabalhando no Nights Assim Nosso escritório é aqui Tipo, aí ele achou o máximo Ele percebeu o potencial Então nessa equipe Percebeu que a equipe Estava Coisa pra produzir o jogo A gente não precisava de dinheiro E é muito estranho realmente, né? Se ele fosse investir numa empresa E a empresa não consegue caminhar Não importa o que acontecer Já mostra que ela não tem tanta maturidade Assim pra se virar, né? Então como a gente mostrou isso Mostrou que tinha essa garra Ele começou a negociação no primeiro dia 4, 5 meses depois A gente fechou o negócio Ele investiu e comprou 30% da nossa empresa Logo em seguida A gente lançou o Nights Foi questão de 2 meses depois E com o sucesso do Nights A gente resolveu comprar de volta A gente optou pelo buyout E comprou de volta do investidor Pagando muito mais, claro Mas a gente quis resgatar os 30% de volta Pra nossa empresa Então Essa experiência de Angel foi muito boa Conta um pouco mais Já que você tem essa experiência Tipo, eu mesmo vou perguntar Como é que foi? Tipo, o que ele te deu de contrapartida? Se valeu a pena? Eu não posso falar o valor Por contrato A gente é proibido de falar o valor Mas é o suficiente Pra gente receber 500 reais 5 pessoas Durante um ano Alugar uma salinha Pagar a DSL Energia E um pouquinho da nossa Nosso cafezinho, etc Foi isso Ou seja, não é muito A gente não tava procurando Realmente um salário pra gente Mas foi uma oportunidade De tirar a gente do zero, sabe? A gente tava numa Uma situação muito difícil Bom, é Esse é o problema de muitos estúdios É quando pergunta Quanto você precisa E o que você vai fazer com ele? Você teve alguma dificuldade De mostrar isso ao investidor? E como foi pra ele lidar com isso? Eu A Behold Studios ficou 2 anos Numa incubadora Ah, eu também tenho isso aí Experiência em incubação Ainda tem incubação, né? A gente ficou 2 anos Numa incubadora lá de Brasília Que é uma empresa Uma incubadora de renome Bem grande, bem experiente E a gente aprendeu muito lá Principalmente nessa questão de investidor É A gente teve uma relação Muito franca e direta Com o nosso investidor Quanto vocês precisam? Não sei Mas a gente entende Vamos conversar E a gente começou a calcular juntos A gente fez uma planilha juntos A gente colaborou um com o outro Ele colocava uns pontos Ele colocava o outro Eu me atentava pra um Que ele não se atentava E assim E vice-versa Tá te interrompendo Isso também é um ponto Muito importante, galera Quando na época da crítica Que a gente tinha fechado com o punishment A gente ia perguntar pra gente Como a gente lidava com o negócio E do exemplo do Sal E das coisas que é Honestidade E transparência E clareza É muito mais importante Quer dizer Tem muita gente Brasileira adora Brasileira adora Chegar falando difícil Pagar de bonzão Falar o que não sabe Os eternos Os eternos Botar número Que não tem ideia do que é Você vai ganhar muito mais Investidor sério Investidor inteligente Se você for honesto Transparente E claro Conciso Falar Olha Eu sei isso Só que eu não sei Vamos aprender junto Entendeu Isso aqui pode dar errado Isso aqui pode dar certo A gente é bom nisso A gente é ruim naquilo Isso vai ganhar muito mais um cara Do que você chegar só falando Que é de bom E dizer que você não tem defeito Entendeu Pois é E foi bem assim mesmo Foi uma experiência De franca trocas A abertura do lado dele Ele não tinha experiência com jogos Já tinha investido em outras empresas Mas não com jogos E a gente nunca tinha sido investido Apesar de já ter me reunido Com 10, 15 investidores diferentes Por causa da incubadora E então A gente montou junto Uma planilha De gastos Colocou lá Umas variantes Uns erros Outras coisas E deu certo E ele comprou 30% da nossa empresa Hoje a gente já comprou de volta Para a frente Para a frente E aí Crowdfunding Acho que eu vou continuar falando Depois você fala de publisher A experiência do crowdfunding A gente depois de já ter É engraçado Porque sempre recebo e-mail É toda semana Eu recebo e-mail Pô, vocês são brasileiros Como vocês conseguiram Kickstarter O que eu faço Para conseguir o Kickstarter Quem vocês pagaram Qual empresa vocês contrataram Para fazer a campanha Do Kickstarter de vocês Foi o seguinte Eu até expliquei Que curso que eu faço Para conseguir fazer Kickstarter Teve uma vez Que eu estava um pouquinho irritado Eu não deveria responder e-mails Quando eu estou um pouco irritado Isso a gente não se faz Mas eu estava um pouquinho Eu respondi bem seco Para o cara Lança 15 jogos Amadurece Cresce Tem uns 4 anos de empresa Cria uma comunidade Fica famoso Faz a sua marca aparecer Faz você ser importante Faz os grandes eventos De desenvolvimento Começarem a falar de você Mostrar o seu jogo Participa de prêmios Seja nomeado A os Oscars dos games Depois que você fizer tudo isso Aí você lança uma campanha No Kickstarter Provavelmente vai dar certo Agora se você não tem Nada disso que eu acabei de falar A sua campanha Vai ter muito mais dificuldade Tanto como é Lançar um jogo do nada A gente sempre fala Que lançar uma campanha No Kickstarter É tão difícil Quanto lançar um jogo E na minha opinião Eu prefiro lançar um jogo Já que até o fim Da produção dele E lançar É melhor Você vai conseguir Expor sua marca Você vai ter um caso De sucesso Lançar um jogo É sucesso Lançar um Kickstarter E ter fracasso É fracasso Certo? Lançar um Kickstarter Não é sucesso Todo mundo lança um Kickstarter Né? Agora como que a gente Conseguiu por ser brasileiro A gente tem um sócio Nos Estados Unidos Que fez toda a transação Financeira pra gente Pra quem não sabe Kickstarter é só Estados Unidos Inglaterra e Canadá E mesmo assim tem lugar Que faz pra você Tem agência especializada Então dá uma porcentagem Pra eles E eles fazem Isso não é difícil É proibido É proibido Ups Então A nossa experiência De crowdfunding Foi essa A gente já tinha Uma comunidade do Nights A gente já tinha Uma experiência E a gente decidiu Então usar Dessa comunidade Inclusive comunidade De mídia Comunidade de jornalistas A gente até brinca Na empresa Assim Isso é uma brincadeira Desculpa os jornalistas Mas é verdade Assim Eu queria contar A gente brinca Que quando a gente Solta um pum Lá dentro Solta um peido Dentro da empresa O pessoal publica É impressionante Touch não sei o que Touch games Aí aparece lá O Abhirode come Sanduíche Às 8 horas da noite Caralho Que massa É assim Isso a gente só conseguiu Depois de ter publicado Jogos de sucesso E ter crescido O que a gente cresceu Quando a gente lançou O Kickstarter Imediatamente Na verdade foi até antes Eles já sabiam O nosso colega do Kotaku Já queria publicar O Kotaku Internacional Queria publicar O IGN O Engadget Queria publicar Touch Arcade SlideDB Todo mundo já queria Falar da gente Sem a gente se esforçar Então lançar uma campanha Com esse molde É muito fácil Então a minha dica é Não se preocupa Com o crowdfunding agora Não é o momento Você pode concorrer Com os grandes lá Pode Mas você vai sofrer muito Eu acho que é melhor Gastar toda a energia Que você gastaria No Kickstarter Num jogo Muita gente pode Discordar de mim Mas eu acho Que é por aí Eu preferia Eu preferia Como foi a Behold Eu preferia ter feito 15 jogos antes Para depois conseguir Fazer um Kickstarter Do que ficar preso Na possibilidade De fazer um Kickstarter E nunca conseguir E ficar lá Parado Sem nunca ter produzido nada Então pra mim A experiência do crowdfunding Foi essa É na verdade Foi muito o que você falou No final agora Que a gente vê Muito projeto brasileiro Que se inscreveram No Kickstarter Ou outros crowdfundings nacionais E colocam uma página lá E simplesmente abandonam E esperam que as pessoas paguem E como você já falou Em outros lugares Você tem que dar muito suporte E responder muito A tua comunidade Dar muita atenção Pra eles Pra que você continue Fomentando Pra você ter uma ideia A gente tinha O nosso programador O Gui Ele ficou 24 horas No 4chan 24 horas Ele só respondia 4chan O tempo todo 4chan 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 Só isso Durante toda a campanha No Kickstarter Um mês e meio Ele só ficou no 4chan Uma coisa legal Que você contou também Foi que Pra campanha do Kickstarter Ganhar mais motivação Como o jogo Estava muito inicial Vocês tiveram que Produzir muito material Que foi no Kickstarter Simular Todo o jogo Fazer Então O Crown Founder Parece às vezes Ser uma solução viável Mas é Ele tem tanto empenho Ou até muito mais Do que fazer o jogo Exatamente A gente teve que produzir Muito conteúdo E os backers Do Kickstarter Eles exigem Que você esteja lá Presente o tempo todo Foi impressionante O trabalho que a gente teve E eu acho que Para um produto físico O Kickstarter Faz muito mais sentido Ou para alguém Que já tem mais experiência Lançar um jogo digital Faz muito mais sentido Para o Tim Schafer Por exemplo Faz todo sentido E é o investimento Então não é Não é essa pílula mágica Se valia mais a pena Não Acho que não Pelo fato de ser Esse universo O Tokusatsu Que a gente não conhecia Tão bem Dos heróis japoneses A comunidade que cresceu E hoje ajuda a gente É impressionante Eles ajudam muito A gente poderia ter lançado Uma campanha Um site Mas o Kickstarter Ajudou sim Até financeiramente Esse cara aqui é contratado Por causa do Kickstarter E finalmente Vamos falar de publisher Vamos falar de publisher O Saul está Todo mundo cansado do Saul Deixa eu falar um pouquinho agora E só para você saber O tempo oficial acabou A gente tem mais uns 5 minutos Não deixa eu falar A outra palestra atrasou Vamos lá Falar rapidinho então Abri pergunta na verdade Cara Publicadora Para quem não conhece A gente teve uma das primeiras Grandes experiências De brasileiro Com publicadora Lá de fora Com a Paradox O modelo deles É mais ou menos o seguinte É parecido com Editor de livro Com selo de música Eles pegam O teu produto Eles te adiantam Uma grana Para tu fazê-lo Então tipo Quanto você precisa X, toma Você termina aquilo O produto Eles normalmente cuidam De marketing De distribuição Do seu relacionamento Com as first parties Tipo a Valve No caso do Playstation Da Sony E etc E quando o seu jogo lança Eles ficam com todo o seu dinheiro É mais ou menos assim Que funciona o publisher Porque a nossa experiência Com o publisher Foi a gente Não entendia direito O que era necessário Fazer no nosso mercado A gente não tinha Essa maturidade Como eu falei A gente sabia Que a gente precisava De dinheiro Porque o nosso jogo Era muito ambicioso E a gente precisava De uma porta de entrada Na comunidade lá fora Então acho que Esse é o grande ganho Que você pode ter hoje Com uma publisher Se você não tem nome Então se você não é A Behold Se você não tem nome Se você não tem comunidade Se você não tem um track record Se você não tem acesso A jornalista Pode ser sim Um atalho muito bom Para você botar A sua cara lá fora Agora Esse atalho Vem com preço Então Normalmente A publisher Vai querer os seus direitos O que significa Que não só Não é você fazer Sequências do seu produto Não é isso que é importante O que é importante É você ter controle Sobre ele Para você conseguir Ganhar mais dinheiro Além daquilo Que você já fez Então por exemplo O Knights Está na Steam Se o Saulo Quiser botar o Knights No 3DS Por exemplo Não que ele queira Ele não pode Porque a IP É da Paradox Da mesma forma Que não pode fazer O Knights Dois, etc Menos que a Paradox Queira Mesma coisa Da Jolende Se a gente quiser Hoje Falar Putz Vamos arrumar O Da Jolende A gente sabe Como deixar ele bom Vamos fazer Porque vai valer a pena Não é mais Nosso produto A gente nem pode Fazer isso Sem autorização Da Paradox Então você perde isso Você abre mão De ganhos futuros Sobre o seu investimento Até aquele ponto No seu produto E grana Então tipo Na maior parte Dos esquemas de publishing Você vai fazer O advancement De royalty O jeito que isso funciona É que eles vão te dar Um dinheiro Upfront E aquele dinheiro Na verdade Não é um investimento Aquilo é um adiantamento Do que você vai ganhar De royalty E normalmente A sua parcela de royalty É muito pequena Então digamos Que você tenha O default O normal é 60, 40 70, 30 Então digamos Que seja 70, 30 Então se o seu jogo Vender 1 milhão de dólares Quer dizer que 300 mil dólares São seus Certo? Mas se o cara Te adiantou 500 mil Você ainda deve 200 mil pro cara Quer dizer Se o seu jogo Já faturou 1 milhão O cara já te pagou Muito mais Já dobrou o investimento Que ele te deu Mas você ainda deve 200 mil pro cara Seu jogo tem que se pagar Várias vezes Pra você ver aquele dinheiro Então é Pra gente Foi uma excelente oportunidade De fazer o nosso nome Tanto que Se eu não estivesse lá Eu não teria a oportunidade De estar trabalhando com o Saulo De ter ido nas coisas que eu fui De ter conhecido as pessoas que eu tenho De ter o nome que eu tenho De ter trabalhado com o pessoal da Kiris De estar na frente Assim do mercado Graças a isso Agora dinheiro não Dinheiro a gente não ganhou Eu queria adicionar um ponto Assim 5 anos atrás As publishers Elas eram responsáveis Pelas prateleiras Pela prensagem Do CD Do DVD Elas eram responsáveis Pra fazer cartaz Físico É impossível fazer sozinho Eram responsáveis Pela distribuição Mesmo Do seu jogo Internacionalmente Então ela vai Lá na Índia E conversa Com cada retail store Conversa Com a prateleira A altura da prateleira Tamanho Onde o seu CDVD Vai ficar Esse universo inteiro Imaginem isso No mundo inteiro A publisher Era responsável Por isso Agora Com o meio digital Os canais de distribuição Abertos Isso começou a mudar Hoje a publisher O foco dela É marketing É distribuição Digital Então Inclusive Elas estão deixando De fazer financiamento Que nem ele acabou de explicar As publishers Por exemplo De iOS E Android Eles não dão nada Eles não investem em nada Não pagam o desenvolvimento Do seu jogo Ficam em geralmente Com 50% Do seu jogo Só pra poder lançar Na lojinha virtual deles Se começar Se deu certo Eles vão começar A investir em propaganda Mas eles jamais vão pagar O desenvolvimento do seu jogo E a gente volta Pro começo da palestra Quando a gente falou Que hoje em dia Quais são os problemas A publisher está resolvendo O que se tornou Um grande problema Quer dizer É fácil de fazer É fácil ter acesso A distribuição Não precisa de dinheiro Então Eu preciso ir no marketing Porque tem tanta gente fazendo Já que é fácil fazer isso Que só se você tiver um carimbo Um aval De qualidade De alguém que já está lá Ou se você fizer muitas coisas Que você vai ser reconhecido Então por isso que O papel da publisher hoje Reflete a realidade Do nosso mercado Acho que é muito por aí E mais uma coisa As publishers Eram fundamentais Para a aquisição De tecnologias também Conseguir um dev kit Por exemplo Da Sony Só com o publisher Conseguir lançar um jogo No Steam Só com o publisher Só aqueles caras Que já estão lá No mercado Já conhecem Já sentam Tomam uma cervejinha Junto com um cara da Steam Só esses conseguiam Lançar o jogo E está mudando Então essa é uma grande oportunidade Para todos nós Obrigado Aí vamos Mais umas duas perguntinhas Esse slide eu falei sozinho Tem um aqui querendo fazer uma pergunta Desde antes da palestra A gente está ali com a mão levantada Bom, boa tarde A minha pergunta ainda continua sendo sobre Você se financiar Como a gente sabe No Brasil ainda é bem difícil E a gente tem a Lei Rouanet Que é uma lei de incentivo à cultura Porém É quase impossível Você colocar um jogo Na Lei Rouanet E agora Eu acho que conseguiram colocar um jogo Finalmente Sorteios com o Thorin Conseguiu Conseguimos colocar um jogo Na Lei Rouanet Então eu queria saber se vocês acham Que pode começar a abrir agora um pouco mais a mente do pessoal E seja um caminho viável Ou não Não Ela Eu ia responder sim Não, dá sim É porque depende muito de porquê que você precisa Assim, eu não conheço Eu falei pouco com o Sandro e o pessoal lá da Sword Tales Que conseguiu a Lei Rouanet É porque a Lei Rouanet Ela não é dinheiro Ela é um aval para você conseguir buscar dinheiro É meio que isso Então olha Eu te dou essa autorização Para você ir mendigando lá na Petrobras Nas empresas que tem um gasto Uma carga tributária muito grande Para ver se você consegue Que aquelas empresas investem em você Entendeu? Exatamente isso Eu acho que É um sinal de maturidade É como o pessoal estava falando na palestra anterior Isso é um caminho muito longo ainda Eu acho que a gente não está lá Por isso que eu comecei dizendo não Mas eu acho que no futuro sim Porque eu acho que a gente está em uma luta Para reconhecer os jogos Como a sua própria categoria Porque hoje em dia Investimento público Investimento privado no Brasil Vê jogo como serviço Vê jogo como tecnologia Então é muito difícil você ver jogo como entretenimento Aqui na cidade de São Paulo Teve um jantar bem legal Que teve que Eu não ganhei Mas esse cara aqui que é foda ganhar Que um dos primeiros Que graças ao esforço do pessoal da Abra Games Que está aqui inclusive Reconheceu que Poxa Vamos colocar jogo No mesmo caminho que a gente fez com o cinema brasileiro Quer dizer É entretenimento Quer dizer Os riscos Os problemas O tipo de financiamento O tipo de contrapartida A estrutura da empresa O que você exige do cara Tem muito mais em comum Com o que você faz com o cinema Com entretenimento Com televisão Com curta Com documentário Do que com TI Com software Com Easy Taxi Você está entendendo? Então sim Eu acho que a Lei Rouanet É um passo na direção certa Hoje em dia Eu não sei Não me parece muito viável Até pela percepção Da sociedade brasileira Tem sobre a nossa atividade Das grandes empresas E tal E sobre o retorno Que você tem disso De público brasileiro Que ainda tem essa Porque a Lei Rouanet Ela é muito assim O retorno Para as empresas brasileiras Do público brasileiro O público brasileiro Não consome o que a gente faz O público brasileiro Não consome o Nides Não consome o Chrome Squad Consome em uma parcela muito menor Os gringos São os que compram Os nossos jogos Então enquanto a gente Não conquistar O mercado brasileiro Eu acho que Coisas como a Lei Rouanet Ainda não vão ter Tanta força Quanto elas poderiam Mas é um passo Na direção certa Eu sou do Que defende Baixinha esse microfone Eu sou do que defende Que o governo Tem que não atrapalhar A gente Não necessariamente Ter investimento E gastar dinheiro Mas cara Diminui a carga tributária Sai da frente Deixa eu trabalhar É bem isso Que eu queria do governo Não para o nosso Dev kit na alfândega As coisas Se o governo do Brasil Não deixasse a gente Em paz Era ótimo Mais uma pergunta Aí pessoal Juntando o Dungeonland E o Nides É interessante Que cobre Tanto desktop Console Mobile Eu queria saber Como empresa Que vocês acham Que qual A plataforma Vale mais a pena Porque apesar de você Conseguir exportar Para várias plataformas O jogo Tem muitas diferenças Então De vez em quando Você focar Em uma ou duas Três talvez Seja mais vantajoso Quais dessas Você acha que Em questão financeira Vale mais a pena De investir Acho que depende Muito Do Trocar de microfone Acho que depende Muito Do Do seu tipo De jogo Quando você está Produzindo um jogo Você pensa na plataforma Para você atingir O seu público Alvo E não Porque Você está Indo pelo dinheiro Pelo menos Na minha opinião É assim Se você está Produzindo um jogo E ele é propício Para um público Casual E você quer atingir Ele Vai nas redes sociais Sei lá Ou se você quiser Atingir É um jogo portátil Que é fácil De jogar no iPhone Funciona com touch Faz sentido Ir para um iPhone Agora Você está produzindo Um jogo Que é hardcore player AAA Com milhões Não faz sentido Você vir para cá Você não vai conseguir O faturamento Que você deseja A questão é Você não está correndo Atrás do dinheiro Dinheiro não compra O seu jogo O dinheiro não vai lá Nossa eu gosto muito De jogar Eu anoto de 100 reais Vai lá e compra o seu jogo Você está atrás de usuário Então a pergunta É qual plataforma Tem mais dinheiro Dá mais dinheiro É qual plataforma Tem os usuários Que vão comprar O meu produto Exatamente Exatamente Beleza Massa Então é isso pessoal Muito obrigado A participação de todos O Marcos está cheio De cartão de visita Que é só vir Buscar com ele Mentira